Damon, vai pra onde? Pra lugar nenhum, não tem um destino. Então não tem nada a dizer com o que aconteceu lá? Tinha razão, Stefan. Dar ao Julian a satisfação de arrancar meu coração teria sido um erro. Obrigado pela intervenção. É isso? É isso. Então vai embora. Vai, desligar a humanidade. Desligar? Eu não vou desligar nada, Stefan. Eu quero sentir a dor. Eu quero sentir cada momento miserável da minha vida. Mas por que você quer isso? O que você fez? Matei ela. Matei a Helena. Mas como assim matou a Helena? Foi ideia do Henry. Ele disse que eu tinha que libertar meu verdadeiro eu. Então eu sequestrei o Tyler e eu fiz ele me levar até o caixão. E aí? Eu coloquei fogo nela. Anda, vai em frente. Me dá apoio? Diz que nunca vai embora, Stefan. Canta logo, Stefan. Fala. 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 Não, não, não. Devemos voltar para o hospital. Quer que eu dirija? Ou odiaria sobrevivermos a tudo isso só para você nos matar na estrada? Eu estou bem. Você não parece bem. Isso é tudo culpa do Julia. Tirou a Lilia de mim quando eu ainda era jovem para perder a mãe. Machucou você. Matou o nosso filho. Destruiu o Daemon. Ele tomou minha casa, minha cidade. E o que eu faço? Deixa ele viver. Ele é forte e bem protegido. Existe vingança e existe estupidez. Daemon pode não saber distinguir, mas você é inteligente. Eu não quero mais ser um inteligente. Eu quero ele morto. Eu quero ele morto. Legenda por Sônia Ruberti